E aqui no bairro Recreio, vamos fazer uma outra ilustração, dia 7 de julho, dia 23 Mais um trabalho de ilustração, agora da segunda ponte sobre o rio Bonabuiu, na cidade de Mombassa O bairro Recreio, isso aqui é bem movimentado Às vezes eu fico sem graça para filmar, porque tem gente que gosta de ser filmado, tem outros que não O cara não sabe nem o que é, né? Tudo bom? Beleza? Segunda ponte sobre o rio Bonabuiu, na cidade de Mombassa É até perigoso filmar isso aqui, porque eu vejo que esse caminho aqui é muito estreito, a passagem dos carros Aí foi feita essa passarela aqui Pelo que me falaram, foi através do deputado Aldo Miro Júnior, que conseguiu essa passarela aí Mas eu acho muito vulnerável, muito vulnerável essa estábua aí, eu não confio para sair Prefiro dividir o espaço, igual vem aquela senhora lá Essa ponte foi construída no ano de mil... Pelo testemunho da minha mãe No ano de mil novecentos cinquenta e sete começou a construção e foi inaugurada em mil novecentos cinquenta e oito Essa ponte, assim como aquela ponte de Xelamobim, já está bem... já está um aspecto bem ultrapassado Ela foi a segunda ponte construída em Mombassa, na cidade de Mombassa A primeira foi a... já não existe mais, é a ponte de madeira, foi substituída por uma outra Lembro que no ano de mil novecentos cinquenta e quatro aqui, a gente viu como estatificou essa ponte aqui E se não houvesse um trabalho de recuperação do departamento autônomo de estrada de rodagem, essa ponte teria ido embora para enchente Com a força das águas naquela enchente Lembro que esse trecho aqui, a água estava comendo Aí foi feito um trabalho de... em emergência, de aterro nesse canto aqui, tudo bom? Bom dia, pode passar Eu não confio em passar aí, viu? Prefiro dividir espaço aqui, se passa de preferência rápido para não ser surpreendido Então esse trecho aqui, ó Foi até errado, feito um trabalho de aterro em emergência Com aquelas caçambas, umas dez caçambas que tinha o Tais Para evitar que a ponte fosse embora E ia partir, ia embora mesmo Decorrer dos anos, pensando bem Se tivesse levado essa ponte, se a enchente tivesse levado essa ponte, seria até mais jogo Porque, com certeza, surgiria um projeto para uma ponte mais decente, né? Você vê que o espaço que temos aqui é limitado Como eu falei, eu não confio em passar nessas tábuas aqui Igual essa garota aqui, ó Está passando aí Essa simpática menina está passando aí Está conversando aí com alguém no smartphone Rio, velho, que marcou a minha infância Tomei banho Aquele lado de lá, eu lembro Lembro que eu tomei banho naquele lado de lá Na descida do cemitério Tomei banho em vários pontos Um dos pontos da cidade que eu tomei Foi ali na descida do cemitério Não existia nada de parça na minha época Quando passava as enchentes A gente encarava os três meses aqui de banho Nesse trecho do rio Mas, infelizmente, as impurezas Como é que está você? Tudo bom? Quer passar aqui para falar comigo? Olha o movimento da ponte aqui É grande Beleza? Perigoso E ali está tendo um trabalho de recuperação Da estrada do recreio Como é que está você? Tudo bom? Esse aqui é um amigo meu Ele é filho da... Falar aqui para minhas irmãs que conheceram Da Cecília e do Augustinho Pois é, ele é... Bom, beleza? Faz aí com vocês, vai, ó Minhas irmãs conheciam demais A tia dela, a Dalgisa Que morava ali Naquela descida que vai lá para o rio Tinha aquele bequinho, né? Eu vim saber há pouco tempo Porque ele era sobrinho dela Eu já passei É um tempão Sempre que a gente se depara A gente se cumprimenta na boa Dá um bom dia Dá um aperto de mão, né? É verdade Gente boa é assim Na medida do possível Faça um favor para ele também E é isso Mombasa é cheia de gente boa E não vai embora para São Paulão Todo lugar é aqui, né? São Paulão Isso aí Aproveitar que o trânsito Não está tão movimentado Devido estar interditado ali Devido ao trabalho do recreio Para filmar o outro lado também O pessoal está fazendo Um trabalho de recuperação aqui Pintura, tudo bom? Beleza? Eu lembro que os caras Pulavam daqui, rapaz Nessa ponte aqui Já faleceu alguém Acidentado Em 77 Eu tinha Tinha Doze anos de idade Quando O cidadão Forçou a ultrapassagem aqui E atingiu Forçou a ultrapassagem Do carro do senhor Evandro E atingiu Duas pessoas Um chegou a cair dentro d'água Um deles foi o irmão Do padre Carlos Roberto O outro foi o cidadão Por nome André Henrique Martins Que era namorado Da minha prima Beleza? E a causa da morte Ele chegou a cair n'água A causa da morte dele Só se deu Porque Teve ferimento E a água atingiu O corpo dele Tudo bom? Beleza? Peça remédio Para matar a água Morreu questão Aja remédio Aja remédio Para isso aí E esse cidadão Chegou a falecer A segunda O diagnóstico Dado pelos médicos Devido a água Que penetrou na carne Causou o pétano É muitas histórias Para contar Vou falar em tragédia Eu não podia esquecer Não podia deixar de falar Comentar Sobre um afogamento Que ocorreu No ano Se não me engano Foi em 1980 Ou foi em 1981 O Fabinho Fábio Sabino Mais conhecido como Fabinho Era irmão da Irmão da minha Professora De geografia Ele Um ano de cheio do rio Um certo ano Cheio do rio O Fabinho O Fabinho se aventurou No intuito de descer Da barragem Para o lado Lá das pedras Da barragem Da Vila São José Após a palha da barragem Aí me parece que perdeu O equilíbrio De lá Ele foi dominado Pelas águas turbulentas Desceu Passou pelas duas pontes Chegou na segunda Já estava sendo vencido Pelo cansaço Nessa ponte do recreio Chegaram a jogar Uma corda Para que ele pudesse alcançar Mas ele não resistiu Acabou descendo Veio a falecer O corpo foi encontrado Dois, três dias depois Dois ou foram três dias depois Obviamente Em estado de putrefação Que foi algo lamentável A cidade toda Sentiu isso aí O corpo desaparecido Naquela época E a gente nunca esqueceu Esse drama aí Esse trauma aí Ele pediu socorro Gritou várias vezes Mas não conseguiu Não teve chance Está com Deus Essa foi mais uma Da ponte A segunda ponte Sobre o rio Manabuiu Na cidade de Mombás Infelizmente A imagem É outra imagem Que não tem nada a ver com o rio Toda tomada Pela vegetação As plantas aquáticas Água pés Que aqui a gente chama De pastas No mais é isso aí Desejar um bom trabalho Para esse pessoal Que está fazendo A pintura aqui Da manutenção Da ponte Hoje dia Sete de julho Do dia de vinte e três Ilustrando a nossa terra Antes dos outros cinquenta Antes da construção Dessa ponte O que aconteceu Pessoal Os poucos veículos Que existiam Na cidade Aqui existiam limites Exatamente Não pode não existir A ponte Em época de enchente Em época de cheia Do rio A passagem Através do Canoas O pessoal Passava de canoa Em época de verão Em época de estiagem O pessoal fazia Cacimbas Cacimbas no leito do rio Para tirar proveito D'água Uma época bem carente Não existia encanação Logo nesse trecho aqui Existe Esse trecho De lá Vocês podem perceber Existe a descida Das águas Impuras Águas de esgoto Que vão contaminando O rio dia a dia E a barragem Dos sales Tem sangrado Nesses últimos anos Só com as águas Das chuvas Porque o selafindismo Não sangra Há mais de 12 anos A barragem dos sales Tem sangrado Causando aquele belíssimo visual Só através das águas Que caem nos arredores Aqui da cidade Que descem para o rio E teve ano Que nem sangrava 2015 Foi um ano Muito seco Aí foi acumulando As águas Das chuvas Desses últimos anos Até sangrar E tem sangrado As de lá Depois Aqui da cidade Todas as barragens Tem sangrado Nos últimos anos Falei um trecho Muito movimentado Ali fica o busto Plástico Castelo O busto O ex-governador Plástico Castelo Que foi reformado Me parece que já terminou Está em fase de acabamento E é isso Fala um bom dia Para o pessoal Posto do É o PIB PIB quer dizer Posto Irmãos Braga P-I-B Posto Irmãos Braga Foi construído Nos anos 70 No início dos anos 70 O primeiro proprietário Era o Ed Bah O mais velho Do seu Chico Sabino Já teve vários nomes Aí Em minha época Era Posto S Hoje é de propriedade Do Zé Braga Que é irmão do Chico Braga Lembro da minha época Tinha um lavatório Ali Tinha uma Tinha uma Lanchonete Lá também Quando eu vim de férias Eu frequentei bastante Várias vezes Recebemos Um convite Um chamado De alguns amigos Aqui Sei que o Mambas Só tem gente boa Como é que está Tudo bom? Aquele cidadão Que faleceu É parente seu? Aquele Infelizmente Foi acidentado Aqui Com pneu de caminhão Era o Diego Era o amigo da gente Diz que é um rapaz Muito trabalhador Né rapaz Diz que no dia de folga dele Ele veio para fazer o serviço Eu estava trabalhando O que aconteceu Foi uma coisa É né Muito Sei lá Tem palavra Muito infelicidade Fica sem palavra Grande amigo Grande amigo A gente se perdeu Perdeu né Aqui trabalham quantos Além deles? Quatro São quatro Quatro né Certo Aí eu tive Eu tive Vendo alguns vídeos Na internet Que mostram esse mesmo caso Esse mesmo exemplo O que aconteceu com ele Fatalidade Que cara Diz que a pessoa Chega a subir Da cambalhota No ar Ele caiu Mais de quatro metros De distância É pessoa É coisa de louco Lamentável né Pois está bom Você quer falar alguma coisa Comigo? Não Só curiosidade Pois está bom Comecei filmando ali Aquela entrada Que dá de encontro Com a sangria do recreio Que está sendo construído Vai ser construído Uma avenida Vai ficar show Estava precisando mesmo Mostrei Aí já estava na intenção De filmar essa ponte aqui Que eu tinha filmado de lá Mostrando o passado Falando coisa de passado Do presente Aí faltava essa daqui Aproveitei o embalo Filmei lá também Pois está bom Tudo bom para vocês Felicidade Qualquer coisa eu estou aí Qualquer coisa Mael Júnior Meu canal de vídeo no Youtube Mael Júnior Vígula Mombaça Valeu Tudo de bom Felicidade Então como eu falei Essa ponte já está ultrapassada Amei dei uma ponte Vou fazer uma outra Local Local mais adequado Que está estreita Não sei se tem como Alargar isso aqui Que complicado Ou criar pelo menos Uma passarela Mais decente Eu falei Não é confiável E o balão Parece que já está Concluída A reforma Não Estão complementando ainda Alguns detalhes Seja com a escolha E o balão Estão complementando ainda Um É É É É O que é É É É É É É Obrigado.